Bom dia, flor do dia. Opa, tudo bem? Mas já tá jogando? Sim, eu sou o Gui, mano. Ih, ih. Vai tomar. Não adianta ter clicado, não, pô. Deu um HS dele, mas não deu. Fou com os 42 de vida. Seguinte, eu sou Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, tá a um passo. A um passinho, milímetro, do Gui se tornar um gordinho completo. Queria falar pra você, Afri, que nossa influência nos games tá fazendo efeito aqui nessa casa. Matheus, Afri, Leco e eu temos jogado Minecraft e também Fortnite quase toda noite. E agora a gente tá influenciando mais pessoas. O Gui tá pensando seriamente em vender a bike dele pra comprar um computador gamer pra jogar com a gente. Mas acho que eu não duro muito tempo sem bicicleta, não. Comprou outro. Quer andar? Pode andar. Faz quanto tempo você andou de bike? Sem ser agora. Uma semana. Uma semana. O cara que andava todo dia. O que tá acontecendo, Gui? Tempo. Tô fazendo mais coisa agora. É, tem esse detalhe, né, gente? O Gui luta, o Gui faz canoagem, o Gui faz trilha, entendeu? Fica complicado mesmo fazer tudo. Chega na hora da bike ali, mano. Não tem tempo pra fazer isso, não. Mas tá pensando em vender mesmo? Sério? De verdade? Ele falou comigo ontem à noite. Eu não tava nem esperando por isso. Pronto. O que aconteceu? Eu não sei se eu vou vender, mas eu tô pensando. Acho que eu vou comprar o PC sem vender. Porque eu vou ficar triste se eu vender ela. Eu já fiz muita coisa nela. Ela não era assim. Aí se eu for vender, eu tenho que mudar tudo ela. Pra depois vender. Quanto que ela custa assim? Assim, do jeito que tá aí, uns 12 mil, assim, mas só que pra vender, assim, do jeito que tá, acha uns 8 mil, 7 mil, pra vender, né? Quer comprar, Fê? Mano, eu achei legal andando nela. Ela é levinha, né? Aham. É mais diferente, tipo, ela é autônoma também. Todos os bikes são autônomas pra mim, na verdade. Mas é da hora. Queria falar que o posto de comidinha passou para o nosso amigo Paulo, que vem pra casa dos outros só pra pedir coisa. Não, mentira. Ele me ofereceu um bacalhau que tinha lá dentro, eu rejeitei. Tô com sede mesmo. Bacalhau? Uhum. Peixe. A cara dele querendo ir lá. Ah, é, o posto voltou pra ele, Antônio. Tá vendo não, cuzão? Você não tratou dele hoje, não? Pior que ele pegou comida lá. Hoje não, hoje não, não sei não. Só tomei café da manhã. Antes de sair, você tava com o que quer na mão. Ele vai almoçar ainda. Um pouquinho de farofa, assim, na mão. Parofia. Fechou a minha lanchinha da manhã. Se ele não almoçou, você pode esperar que ele vai chegar lá e vai almoçar. É. Não é, Fê? É que eu tô morando lá, você viu? Ah, é? Não, não, não. Você tá morando coisa nenhuma. Você tá ali por três dias. Então, é a minha casa por três dias, velho. Por que você tem medo de ficar sozinho lá? É que eu sou um nômade, né, cara? Ah, entendi. Eu moro em vários lugares, tu dá uma hora. Eng, vai desfazer da bike, guerreira. Foi essa aqui que te levou pro balneário? Foi. E ela tá viva ainda? Tá. Você acha que eu consigo pedalar quanto, assim? Se você soltar, ela vai cair? Não vai não. Não. Sete quanto? Aham. Compre aí, ó, Fê. Só que eu vou tirar a roda, eu vou tirar tudo. Olha aí. O Gui falou que é levinha, ó. Então, Edu. Caramba! Segura! Segura! Com uma mão. Nossa. O que é que faz o que? Três quilos? Três quilos. Nossa, porra. Três quilos? Minha câmera é mais pesada que isso, ó. É mesmo, mano. Segura aqui, ó. É pior que é mesmo, mano. Vlog aí. Não, tá doido. Pera que eu vou comparar aqui. Não, essa aqui é mais pesada. Por quê? Essa aqui é mais pesada. É porque ela é maior. Sim. Mas essa aqui eu acho que cansa mais. Porque essa aqui é que dá pra... Não, cansa nada, Fê. Já foi com isso aqui pro balneário? Você vai ver o que cansa mais. Pedala ali, ó, vai. Pedala ali uns 5 minutinhos. Mano, não. Pra pedalar não cansa, Edu. É muito bom. Que isso, mano. Olha esse banco aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gui, como você senta nisso, velho? Quando é melhor, menos as doido. É, porque depois você não sente mais nada. Não, é verdade. É anestesia tudo, né? Quando o banco é grande, aí você pedala tipo quando é longa distância, aí fica... Depois você machuca toda a bunda, mano. Você tem aquele short que tem a mufadinha na bunda? Ah, tem um short, mas tem tipo um macacão, tá vendo? É tipo um maiô. Então, do que tem uma mufadinha na bunda da pessoa, tá ligado? Aí ele usa pra ficar com a bunda maior. Tem tipo uma mufadinha na bunda. Tá, a mogu não precisa disso não, Fih. Aqui já tem um bundão. Um bundão, hein? É, você já viu? Um bundão. No Instagram dele, todo mundo fica comentando assim, ó. É o pior que eu vejo, mano. Que vontade de você apertar. Mentira. Oi. O pezinho dele. Não é aqui, por favor, vai, Edu. Meu Deus! É, meu Deus! Olha só. Aí, pronto, eu consegui. O problema é se vir um carro. Eu vou me jogar e deixar a bike cair, tá? Eu acho que se for fazer os cálculos, a bike ela é mais... Ai, tá vindo uma pessoa. Se for fazer os cálculos... Eu não vou descer a ladeira, não! Não, eu tô conseguindo, tô conseguindo. Tô controlando, tô controlando. Aí. Aí, segura, segura, segura. Ô, dá um medo, mano. São duas coisas muito caras. Eu não sei qual deixava cair, a câmera ou a bicicleta. Quanto é o pneu mesmo? 290 eu paguei cada um. Gastei já 10 reais de cada. Ô, gente, eu tô mó triste, mano. Tô procurando um lugar pra subir meu drone, mas aonde eu vou, fala que não pode. Saudade da praia. Ô, eu sabia que o Afer não ia aguentar, mano. Nem vendo, eu tô comendo o carro do vídeo. Mas nem tá gravando. Mas eu sabia que você ia gravar. Tá, aí você foi pra piada, então. O quê? Foi pra fazer... Pro humor. Foi pro humor. Sim, foi. E pra sua barriga também, né? Fechou quase tudo, né? Vem que eu falei que minha mãe faz um monte de coisa da hora? Que negócio, mas... O que que é isso? Risoto de palmito e bacalhau. Nossa, tá bonita, hein? Olha, os caras tudo filando o rango na casa do cara, mano. Falei que você era o novo almocinho? Ele que me chamou, cara. Ele que me convidou. Eu tô com certeza, eu ia deixar, né? Ô, Edu, é aquilo, né? Você convida por educação. Eu ia ter que falar não por educação. Que isso? Mano, eu não consigo comer isso aí, não. Nossa, mó bom, prova. Mas que que... É feito o quê? É peixe. Ah, não vai. Hum, nossa, fica muito bom. Tem um suquinho? Ô, que cara folgado esse afro, velho. O cara tá comendo na casa do cara. Aí, do nada, ele... Tem um suquinho? Uma aguinha? Uma coca? Tem uma coisa que não me pega, gente, é peixe. Só o cheiro aqui já tá fazendo eu passar mal. Então, para de respirar. Ai, eu vou morrer. Vou passar mal, vou morrer de vez. Mó bom comer almocinho diferente. Na casa do Edu toda vez, repete. Olha isso. Eu vou querer vir na minha casa do céu todo dia, viu? Tá ferrado, Gui. Não há portão, a gente controla ele lá. Ó, onde foi que você comeu aquele macarrãozão? Top, por aqui, né? Vai lá. Uhum. Só pular o muro, Gui. Ele pula o muro. É automativo. Não tem cheiro? Eu vou ter que pular o telhado. Que é o portão do meio. Ele pula que não é fácil. Pra comer? A gente tá comendo aqui vale a pena, hein? Mano, cheguei aqui em casa agora e eu tô bem feliz porque meu pai vacinou hoje. Na verdade, eu tô bem feliz e bem triste ao mesmo tempo porque era pra ele ter vacinado há muito, muito tempo atrás. Nos Estados Unidos, mano, tem gente da minha idade já vacinando já. Por que que a gente tá tão lento? Porque as coisas, infelizmente, demoram pra chegar aqui no Brasil. Mano, tá muito lento. A gente tem que aceitar, né? Não tem muito o que fazer. Por que você tá com coisa de dormir? Já vai dormir? Não, pô. É por causa que eu tenho que cortar meu cabelo. Que lá onde eu corto cabelo, o cara deu problema exatamente por causa disso, lá da vacina, entendeu? Ele tá infectado? Um dos funcionários lá da barbearia. É verdade, é a mesma barbearia que a minha. Um dos funcionários pegou, aí eles fecharam tudo. Não é o certo a fazer, né? Não, tá certo. Aí, por isso que eu tô aqui de tiado. Eu falei pro Afra, gente, cortar o cabelo dele bem baixinho dessa vez. E eu vou fazer isso. Vai? Eu vou estar junto? Acho que eu vou me arrepender. Talvez não, mano. Talvez que bom. Eu ainda acho que eu vou me arrepender. Faz quanto tempo que você não corta cabelo baixinho? Tipo, uns três anos, quatro anos. Aceite. Quem você é? Eu não sou careca. Guilherme. Oi? Não sei o que é muita maldade fazer isso com você. O quê? Porque você tá de dieta. Mas eu vou abrir uma live ali agora. Você podia buscar pra gente umas coisinhas pra não comer, né? Meu Deus, o quê? Lá no Hashmitz. Meu Deus do céu. O que você quer? Uns docinhos, assim, sabe? Só pra dar uma sustância. Tá bom. Tá jogando? Tô. Eu matei um cara no soco e ele tava com arma. Eu sou um monstro. Ô, Gui, não queria se decepcionar, não? Quando você conversa... Ô, meu Deus do céu. Alguém não coloquei ela nele, gente, ó. Eu vou morrer. Deixa eu falar. Quando você começa a jogar, é tudo bote. Ah, é tudo mentira? Sério? É tudo a máquina. Nossa, que chato. Não, mas só no começo. Mas em que hora que não vai ser mais a máquina? Quando você erra o pau, leva o bão. Ah, que chato. Achei que eu tava bom já. Decepcionei ele ali, ó. Por que, Cui? Falei pra ele que ele tá matando o bote. Tadinho, mano. Eu não tinha falado isso, Edu. Você foi lá e estragou a felicidade do menino. Mas ele tem que saber, pô. Ah, Edu, não amagou o menino. Às vezes tinha pessoas decepcionadas em as pessoas. Ele achava que ele tava abalando, coitado. Quando eu jogo, o pessoal fica comentando. Edu matou o seu bote. O pessoal é mal. Achei que era normal. Mata bote? É. E eu sou matador de bote. Eu gosto. E eu acho que eu tô abalando. Clash Royale, você parou? Parei. Não, mas não. Não dá, Edu. Você chegou a ver o meu vídeo? Que eu fui no Flex? Não. O Leco, amigo nosso, ganhou do Flex. Ganhou? Aham. Mentira. E olha que o Flex fazia vídeo por anos. Nossa. Imagina o sorrisão do Leco, então. Não dá pra ver, mas depois lá fora ele... Ele deve ter... Nossa, ficado felizão. Diz ele que não. Eu lembro quando o Luquinha também foi lá, Edu. Que ele viu o Flex e falou, caraca, tô vendo o Flex aqui pessoalmente. Só que o Leco ganhou do Flex. Aí é melhor ainda, né? O Luquinha ganha nem da gente. Não, o Luquinha é ruim, tadinho. De ele melhor. Ô, Gui, não vai precisar, não. Vai que tá cheio de balneário. Meu Deus do céu, qual que é isso? Que etiquete. Quer um pedacinho? Não, obrigado. Certeza? Vou comer tudo, hein? Pode comer. Ô, isso vai gordo! Isso vai gordo! Nossa senhora! Quebrou tudo! Olha isso! Eu acho que é muito isso é gordo, né? Pelo menos eu vou comer agora, de pedacinho. Cara, que faticou. Eu não me perguntei assim. Não, que bom. Eu tenho que ficar feliz, né? Não, não ficou. Errou. Cheguei aqui em casa já e queria falar uma coisinha com vocês que, tipo, é muito importante pra mim, só que eu tenho dificuldade. Eu sou uma pessoa que grava vídeo pra internet. E normalmente eu gravo a minha vida. É o que parece. Mas na verdade, eu meio que separo as coisas. Minha vida pessoal fica de um lado e o meu canal do YouTube fica de outro. O bagulho é o quê? Porque eu tomei uma decisão essa semana que pode mudar completamente a minha vida. Não é segredo pra ninguém que eu tô acima do peso, que eu tô gordo. E eu já venho lutando contra isso faz muito, muito tempo. E quando eu falo muito tempo, quer dizer anos. Eu comecei a engordar com mais ou menos uns 14, 15. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Daqui a pouco já tava gordo. Não tinha mal o que fazer. Tinha saído do controle. Basicamente isso. E mano, sempre foi uma luta, sacou? Porque tipo, o meu problema não é só comida. Porque eu comecei a comer errado, comecei a comer besteira mesmo, quando eu saí de casa, quando eu fui morar sozinho. Porque eu não cozinho, então eu como fora. E às vezes acabo comendo besteira, às vezes acabo comendo tipo um monte de coisa errada. Mas eu já era gordo antes de sair de casa, entendeu? Então o meu negócio é genética. O meu negócio vem lá de trás, vem lá da minha família. Então mano, emagrecer pra mim sempre foi um problema. Sempre foi uma dificuldade. E não é nem por causa que tipo, ah, eu não me sinto bem gordo. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. O meu problema mesmo é relacionado com saúde. Eu, gente, nunca apresentei nenhum sintoma ou problema de saúde por tá gordo. A primeira vez que eu senti uma coisa estranha, a primeira vez que eu senti que o meu corpo já não tava mais legal, foi lá em Orlando, nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava assim, ó. Eu tava pesando em média uns 155 quilos. Pra mim tava normal. Porque quando você começa a engordar, você não percebe. Você acaba tipo engordando, você vai enchendo assim, pra sua cabeça tá igual todo santo dia. Foi nesse momento que eu comecei a sentir uns negócios. Eu deitava assim no travesseiro da cama e sentia a minha cabeça pulsando. Quando eu falo minha cabeça pulsando, era umas veias que tava aqui e começava a bater. Eu começava a sentir deitado no travesseiro. Eu sentia a veia batendo. Foi nessa época que eu fui atrás de ajuda. Eu comecei a fazer aquela dieta zero carbo, né? Que o pessoal fazia e dava muito certo. Eu fiz, gente, de verdade. Fiz por um tempão. Perdi 15 quilos em uns 30 dias, mais ou menos. E tipo, eu passei daqui, desse jeito que eu tava, meio que inchado. E parti pro outro jeito, assim, um pouco mais murchinho, né? Minha cara, você viu, que já deu uma murchada. Eu tava lá com um negócio aqui, assim, ó. Até porque tava inchando tudo, né, gente? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava gordo. E por incrível que pareça, o pessoal sempre falava pra mim. Falava, ô, você vai pros Estados Unidos e vai engordar. Comigo foi o contrário. Eu fui pros Estados Unidos e eu emagreci. Porque realmente, eu tava me sentindo mal. Acabei ficando com medo. Fiquei com medo real mesmo, tá ligado? Mas a questão é, eu sempre cogitei em fazer uma cirurgia pra reduzir o estômago, emagrecer e ficar mais saudável. Só que, tipo, eu nunca tive coragem, mano. Eu sempre arreguei no último momento. Só que em 2021, eu cheguei pra mim, prometi pra mim mesmo que ou eu tomava uma decisão, começava a fazer exercício, começava a fazer dieta, mudava minha vida radicalmente. Ou eu fazia a cirurgia. Só que, velho, tipo, fazer dieta, fazer exercício, pra mim já é difícil. Com essa pandemia, velho, o bagulho piorou 500 mil vezes. Eu não tô zoando. A academia fecha, e aí, do nada, tem isso de tranquilo, tem aquele... Claro, eu chamei até o Luquinha pra cozinhar pra mim, pra ver se dava uma melhorada, pra não precisar ficar comendo na rua. O Luquinha tá exatamente aqui pra isso. Só que, mano, não tem jeito. Eu tenho muita dificuldade. E eu acho que não é só eu, eu acho que todo mundo que sofre disso deve ter a mesma dificuldade. É muito complicado, assim, você mudar a sua vida do dia pra noite. E aí, mano, semana passada, eu tava lá pensando na vida, né, do nada. E simplesmente falei, vou fazer a cirurgia, vou fazer a redução do estômago. Mano, foi questão de uma semana. Eu já tinha isso na cabeça, há muito, muito tempo atrás. Só que muita gente falava abobrinha. Muita gente fazia você desistir da ideia. Uns falavam isso, outros falavam aquilo, outros falavam lá, tá, 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 tá. Aí, o que que eu fiz? Fui, mano, em pessoas que já fizeram. Fui em pessoas que, tipo, trabalham na área. Tive reunião com médicos, tive reunião com um monte de gente que trabalha, que atua na área, entendeu? E tirei todas as minhas dúvidas. Falei, vou fazer esse negócio, vou fazer essa redução do estômago, vou parar com essa luta de uma vez por todas. E aí, gente, me decidi que eu vou tentar fazer essa cirurgia esse mês. Não mais tardar, assim, mês que vem, porque a única coisa que me barra mesmo aqui agora, no momento, é o meu trabalho. Então, às vezes, tem algum contrato ali de alguma coisa, entendeu? Então, eu vou tentar conciliar as coisas pra fazer o negócio. Se tudo der certo, eu vou fazer esse mês a redução do estômago. Eu vou mudar completamente. Eu vou emagrecer muito. E eu vou passar por um pós-operatório muito chatinho, digamos assim. Eu vou ficar numa dieta líquida de mais ou menos um mês. Então, provavelmente, eu vou estar estressado. Provavelmente, eu vou estar, tipo, diferente. Só que o negócio é o quê, gente? Eu gravo todo santo dia. Eu posto vídeo todo dia pra vocês. Então, mano, pela primeira vez, eu vim aqui contar pra vocês de um negócio que eu vou fazer na minha vida pessoal. Porque, normalmente, eu não falo. Eu acho que se eu tivesse qualquer outro problema, sei lá, tenho que operar aqui o meu braço e não vai afetar em nada a minha vida. Eu, provavelmente, iria operar e não ia falar pra ninguém. Porque eu tento deixar muito off, assim, a parte da minha vida pessoal com a parte do YouTube. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse negócio. Entendeu? Eu tenho esse bloqueiozinho. De qualquer forma, gente, eu vou estar fazendo esse negócio. Vou passar por um pós-operatório. E se vocês quiserem, se for da vontade de vocês, eu vou gravar tudo. Vou falar como foi a minha experiência. Vou falar como foram as coisas ruins, as coisas boas. Porque, gente, o que me impediu de fazer isso há muito tempo atrás foram pessoas falando o que não sabe. Porque, sei lá, eu compartilhava com alguém a ideia. E aí, o Joãozinho, não sei do quê, falava, ah, mano, é perigoso, não sei quem já fez, aconteceu isso, isso, aquilo. E aí, eu falava pra outra pessoa, a outra pessoa falava a mesma coisa. Ah, toma cuidado, isso, isso, aquilo, tal, tal, tal. Então, mano, o que eu fiz foi o quê? Fui atrás de pessoas que realmente já tinham feito a cirurgia, que já tinham passado por essa mudança e pediu a opinião deles. Ninguém, ninguém falou pra mim que foi ruim. Obviamente, deve ter casos que não foram tão bons, mas todo mundo falou pra mim assim, faz, Edu, vai ser bom pra você, vai mudar sua vida, vai, tipo, mudar tudo. Entendeu? E é isso que eu vou fazer, gente. Decidi, tô decidido, vou fazer esse negócio, vou reduzir o meu estômago, passar um caninho para o intestino e vou emagrecer drasticamente em apenas alguns meses. Vocês estão preparados pra isso? Porque eu não tô. Eu tô sendo franco. Eu tô nervoso, ao mesmo tempo, curioso pra saber como que vai ser, porque eu não faço ideia. Meu Deus! Mas é isso, gente. Já decidi, vou fazer mesmo. Pensei bem, falei, pô, velho, eu tenho um trampo hoje muito bom, muito bom mesmo, que me possibilita fazer essa cirurgia, que me possibilita pagar por esse negócio. Eu não sei quanto que eu vou poder fazer isso de novo, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Outra coisa, eu não tô velho ainda, eu tô jovem, então, a partir de agora, os problemas começam a vir, entendeu? Diabetes, pressão alta, esses negócios, e graças a Deus, eu não tenho nada disso. Então, eu falei, mano, conversei com todo esse pessoal que fez, conversei com médicos, conversei com especialistas, conversei com a minha família e falei, vou fazer. Depois de conversar com todo mundo, eu decidi assim, vou fazer. Foi questão de uma semana, velho. Acho que a pessoa que mais influenciou, assim, foi o Brog, que também trabalha com a internet, ele já fez isso há cinco anos atrás. E ele ficou horas conversando comigo, e meio que tirou todas as dúvidas, falou realmente que tem partes ruins, mas também tem as partes boas, e as boas são melhores do que as ruins. Resumo do rolê, eu vou fazer em São Paulo isso, provavelmente vou estar indo pra lá, fazer essa cirurgia, vou ter que me ajeitar lá, vou ter que arrumar as coisas lá, porque eu vou ficar um tempinho por lá. Vou fazer esse Paranauê, vou mudar drasticamente, e provavelmente vou passar os piores dez dias da minha vida, porque eu não vou estar comendo, eu vou estar em dieta líquida. Eu não sei como que eu vou reagir, eu acho que eu vou estar estressado, eu acho que eu vou estar com vontade de comer também, mas não pode. Então é isso, gente, vou passar por um pós meio dificinho, vou estar bebendo e matando fome, que é bem estranho pra mim, entendeu? Uma dieta líquida, vou ter que aplicar a injeção, vou ter que usar umas meias, vou ter que tomar muita vitamina, vou ter que me cuidar bastante nesses dez dias. Então, se faltar algum vídeo, se tipo, por um acaso, o Edcoff não conseguiu postar, é por causa disso, é porque eu vou estar passando por isso, se eu vou estar fazendo uma mudança radical na minha vida. É isso, gente, é isso, falei, vou fazer a cirurgia, vou fazer a redução do estômago e vai ser, tipo, bem breve mesmo, tá ligado? O bom é que o doutor falou que eu saio do hospital em um dia. A cirurgia é, tipo, muito rápida, a recuperação é mais rápida ainda, então eu vou sair do hospital rápido também. Mas já decidi, gente, já decidi. Criei coragem, conversei, vou tirar uma graninha de lado ali, vou fazer essa parada funcionar e vou emagrecer. Não sei nem o que falar mais aqui pra vocês, gente. De qualquer forma, é isso, queria só dar essa notícia mesmo pra vocês. Queria falar aqui que eu me decidi, não tenho o que fazer, já me decidi, já vou fazer mesmo. Vou tentar fazer esse mês, no mais tardar, mês que vem, mas decidi, vou fazer. E eu espero que até em agosto eu já esteja normal, saudável e principalmente, comendo melhor. Porque o pessoal falou que demora um pouco pra você voltar a comer normal. Bom, é isso, vou estar fazendo esse negócio. Quem tiver alguma dúvida, vai lá, conversa comigo no Instagram, pergunte qualquer coisa, velho. Eu tô cabeça aberta pra isso, não vou levar como ofensa nada, nada, nada. Não vou me deixar levar por qualquer pessoa que tente mudar a minha concepção agora nesse momento, porque já foi uma decisão muito difícil de tomar, então eu não vou poder ficar dando ouvido pra esse pessoal. E eu tô, ó, mente aberta. Se você quiser ir lá no Instagram, perguntar qualquer coisa pra mim, te gerar alguma dúvida, sei lá, tipo, como que vai ser, quanto que eu vou pagar e tudo mais. Pergunta, tô de boa, só ir lá pro Instagram, daquele jeito, vou estar lá esperando por vocês. Eu queria falar que se eu tivesse condições de fazer normal, sem fazer a cirurgia, eu faria assim. Eu estaria malhando, estaria mudando, só que, mano, é muito difícil pra mim, é muito complicado, exige muito da força de vontade do psicológico da pessoa e, tipo, assim, é uma coisa que eu venho tentando há anos e eu não consigo. Simplesmente assim, eu não consigo. Não foi por falta de tentativa, vocês viram. Tentei várias e várias vezes. Mas é isso, vou fazer um negócio, eu espero que dê tudo certo, olhem por mim, que eu tô com medo. A chance de eu morrer é muito pequena nessa cirurgia, a chance de algum problema também é muito pequena, mas olhem por mim. Tem muito invejoso aí que, tipo, manda energia negativa pra gente, então, por favor, mano, me desejem sorte e eu vou fazer esse negócio, véi. Vou gravar tudo pra vocês, se vocês quiserem, obviamente, e vou tirando a dúvida de geral, né, porque eu tinha muitas dúvidas, só que aí eu perguntava pra pessoas erradas e acabava meio que me deixando com mais medo ainda. Então, eu falei, mano, não vou, vou fazer esse negócio e vai dar certo, se Deus quiser. Meu Deus, não faço nem ideia de como vai ser daqui em diante. Bom, tô indo embora agora, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham entendido o recado. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, uma coisa sobre mim. Como eu falei pra vocês, eu não falo sobre mim, eu evito assim, deixo o pessoal de lado e o YouTube de outro. Mas, tamo aí, evoluindo sempre daquele jeito e vamos torcer pra que as coisas melhorem. Vou indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!